Felipe, primeiro mudança aí no visual, no último jogo, pro retorno aí agora? Primeiramente, boa tarde. Ah, é uma coisa minha já, que eu já venho fazendo há algum tempo e me adaptei, então quando eu saio eu fico incomodado, já quero fazer de novo. E foi um tempinho aí que eu fiquei machucado aí, né, infelizmente, tirei um pouquinho desse tempo aí pra poder fazer de novo. Inspiração em alguma coisa? Um passarinho, talvez? Não, não, não. Coisa minha mesmo. Ô Saraiva, até te apelidaram de caloxírus e chegou a ouvir isso aí também. É, é um pedido meio, meio estranho, né, mas não ligo não, essas brincadeiras saudáveis, eu acho que é até importante, eu acho. Legal, legal. E do, pro campo do jogo, você acompanhou de fora essa primeira derrota do Botafogo, de foi um jogo ponto pela nova, qual foi a avaliação que você fez? É, o erro do árbitro no começo do jogo, talvez tenha pesado a parte psicológica, mas eu acho que é um consenso que o Botafogo não teve numa noite muito boa também, né? Sim, sim, a gente lá de fora, né, pode observar bem, infelizmente o erro do árbitro acho que prejudicou, acho que na minha opinião prejudicou muito a nossa equipe. Eu acho que o Eduardo Batista eu conheço bem, é o modo de jogo dele, se ele vem, ele faz um gol, ele retrampa o time todo, ele fecha a casinha de um jeito que eu conheço muito bem, treinava com ele e tal, mas é assim mesmo, é procurar evoluir pra no próximo jogo não acontecer mais isso, pra gente buscar ser mais efetivo do que de campo. Próximo jogo, jogo bastante difícil, bastante complicado, na casa do adversário, o operário é muito difícil de ser batido na casa dele, então o nível de dificuldade é grande. Pontoar nesse momento, evidentemente o maior número possível, mas pontuar nesse momento é preponderante? É, desculpa, eu entendi a última frase. Pontoar é fundamental, é preponderante, é algo assim, determinante pra vocês, independente de um ou três pontos? Sim, sim, acho que é o que o professor sempre fala, é ganhar essa gordurinha a mais, pra lá na frente não sofreram esses pontos perdidos, como foi esse último jogo, acho que jogo em casa a gente tem que se impor, e não que a gente não tivesse imposto o jogo, mas eu acho que o árbitro prejudicou um pouco, mas isso não justifica nada, acho que a gente tem que colocar a cabeça no lugar e melhorar cada jogo a mais. O Saraiva, até com base no que você falou, da questão do árbitro, mais que isso não influenciou, eu imagino que vocês tenham conversado já no vestiário, logo depois da partida, o que que vocês compensaram ali, que tipo de análise vocês fizeram dessa partida? Até no fim, aqui mesmo, acho que foi o Andrés, né, que disse, tipo, olha, que perde, né, tá tudo errado, obviamente não, mas a que conclusões vocês chegaram a respeito dessa partida? Sim, sim, é, como falaram lá também, não é porque a gente tava ganhando, que tava tudo, tudo certo, e não é porque a gente perdeu um jogo que vai tá tudo errado também. Acho que a gente tem que trabalhar, tem que melhorar o que o professor vem passar pra gente, e não pode deixar, tem que poupar isso no chão, pode deixar essas vitórias que veio as três seguidas, achar que a gente tá melhor fazendo essa equipe, porque a Série B é um campeonato bem difícil, então eu acho que a análise é essa, não é porque perdeu um jogo que tá tudo errado. O Série B, como foi o seu processo de recuperação, a gente até conversava com o departamento médico, falaram, o bom dele é que, além de ser jovem, ele não tem um histórico de ser um jogador que sofre lesão, tudo isso pode ajudar, foi exatamente isso? Uma lesão que talvez tenha se surpreendido, se apanha muito nos jogos, desgaste da temporada, o que você acha que pode ter causado a lesão, e como foi o seu processo de recuperação? É, o que o pessoal falou pra mim, né, que a minha recuperação foi muito rápida, foi bem, foi boa, então acho que o médico também falou pra mim, quando eu fui fazer o último exame, que falou que não tinha mais nada, ele até ficou surpreendido, mas é assim, eu me dedico muito também, em parte de fortalecimento, em parte de, que prevenir lesões, né, então acho que isso ajudou muito, e o que causou, acho que foi mesmo um desgaste mesmo, acho que é apenas um desgaste que causou isso. Estarava, o, se a gente pegar como parâmetro a última partida, é, depois do erro da arbitragem pênalti em Batista, pelo Aquiles Alvila, é, o Darwin não teve que fazer nenhum milagre, nenhuma grande defesa, nem nada, então o sistema defensivo se comportou bem, é, o que não funcionou na verdade foi o sistema ofensivo, que é a tua área, a tua praia, é, embora tenha chegado várias vezes na área da adversária, mas acabou pecando na conclusão, é, o que que vocês tiraram de lição desse jogo, que já possa ser aplicado contra o operário lá no Diagono Cribo? É, então, eu acho que é a finalização, acho que o último passo, a gente tem que, que ter mais calma, eu acho, nem falta de, de qualidade, nada, não ser muito qualificado, nós só estamos muito qualificados, seja quem, quem estiver jogando, então, eu acho que é mais, eu acho que foi mais um nervosismo, eu acho, não sei, a gente também, eu não sei, eu acho que foi um nervosismo mesmo de tomar o primeiro gol e, eu acho, se eu não me engano, foi, esse Campeonato dos Leis foi a primeira vez que a gente saiu atrás, então, cara, não sei, então, mas não sei, então, então, acho que, acho que pesou um pouco psicológico, mas isso é normal, todo clube, uma hora acontece isso, mas é, é, é trabalhar na semana, como eu falei, pra não, pra acontecer raras, raras vezes isso que aconteceu. É, o Saraiva, você, especificamente, vai brigar de grupo pela posição durante essa semana, você acha que tem a necessidade, a necessidade não, que tem condições de já recuperar essa bala, pensando na partida contra o operário? É, então, eu quero, né, mas aí não depende só de mim, depende do professor, eu vou ficar à disposição dele, pra partir daí, e se eu optar, eu vou começar com o maior prazer. Até sobre isso, né, fisicamente, você perdeu muito quando eu ficava esse tempo no departamento médico, tenho, tenho que recuperar, ou tenho que buscar nesses dias, até definição da equipe, parte física sua, tá boa pra poder brigar pra voltar a ser titular? Sim, sim, é, eu fiquei pouco tempo parado, né, eu fiquei, acho que, dois dias só em, em dentro do DM mesmo, é, os restos dos dias todos fazendo, fazendo trabalho físico com recuperação conciliada, os dois, então, acho que, eu perdi muito pouco, graças a Deus aí, fui, fui, bem monitorado aí pelos seus jogadores na presa, pelo, pelo que eu perdi. Felipe, até uma variação da pergunta da Amanda e do complemento do Luiz, é, claro, o jogador quer ser titular, quer jogar todo jogo e tal, mas, normalmente, o jogador voltando de direção, dificilmente volta como titular, é, até por conta da, 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 da preservação, né, pra não forçar muito, de repente, perde a alta letra por mais tempo. É, se a gente considerar também essa possibilidade de você começar no banco, é, tem algo que você faça como estratégia pessoal, na hora que entrar, aí, mostrar pro professor e falar, ô, professor, tá vendo, o próximo jogo não precisa começar comigo no banco, não. Não, acho que isso é, 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 relativo, né, acho que é do jogo, acho que, o exemplo que eu tenho é do jogo contra o Vitória, acho que eu entrei muito bem, é, por dia da equipe e no outro jogo eu já fui premiado, então, se, se, se for ao caso, se, por isso que ia acontecer, eu vou fazer, eu vou fazer, procurar fazer a mesma coisa pra mais, pra ajudar a equipe, pra sair com a vitória, pra, 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 pra um próximo jogo, se eu não começar eu, eu ser premiado novamente.